Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma Dica Rápida da Semana. E hoje a gente vai falar aqui rapidinho sobre o poder das cores, principalmente o poder das cores influenciando o nosso humor e até as depressões, né? Quero falar um pouquinho especificamente sobre a depressão de inverno, né? Nós que moramos em países frios, eu moro aqui no Canadá há seis anos e sei bem como que o nosso humor fica completamente diferente quando chega o inverno, isso porque aqui em Montreal pelo menos faz bastante sol, mas existem outros países que fica ainda mais cinza. Aqui fica bem branco, né? Por causa da neve, mas pelo menos a gente tem aí a luz do sol para ajudar um pouquinho. Mas enfim, meus queridos, eu quero passar essa dica de uma forma bem pincelada, mas porque ela é muito simples, muito simples e muito eficaz. A gente pode sim e deve usar as cores a nosso favor. Claro que existem aí milhões de estudos, livros, técnicas, a cromoterapia, por exemplo, que explica qual que é a função das cores, o que cada uma delas simboliza para o nosso cérebro, e ativando o nosso cérebro ela acaba ativando todo o nosso sistema. Enfim, meus queridos, basicamente a gente pode e deve usar essa ferramenta a nosso favor. Falando da depressão de inverno, né? Por que a gente se sente assim? Porque a luminosidade fica muito menor. Aqui em Montreal, por exemplo, no inverno mesmo, a gente amanhece lá pelas 8 horas da manhã e começa a escurecer às 3 horas da tarde. Quem sai para trabalhar, quem trabalha fechado em escritório, muitas vezes nem vê a cor do dia, né? Isso faz muito mal para o nosso cérebro, porque os nossos hormônios, eles ficam afetados com isso tudo. Se os nossos hormônios ficam afetados, obviamente todo o nosso humor, o nosso emocional, até a nossa parte energética fica afetada também. Então a minha sugestão, que é muito simples, mas gente, que faz uma diferença brutal. Eu estou passando aqui o que eu fiz, o que eu uso todos os invernos, o que eu ensino as minhas pacientes que moram em lugares frios e que me relatam sempre, sempre, sempre o sucesso que essa simplicidade faz, que é a gente espalhar pela casa, e principalmente na janela, cores amarelas e alaranjadas. Então, quem não quiser trocar a cortina, eu sei, né? Às vezes a gente não vai trocar toda a decoração da casa. Mas simplesmente compra um tecido bem fininho, né? De preferência. baratinho, no lugar mais barato que você encontrar, cor de laranja ou amarelo bem forte e coloca nas suas janelas. Mesmo que o dia lá fora esteja muito frio, muito chuvoso, todo cinza, a luminosidade do dia vai entrar na sua casa como se tivesse um baita sol por conta desse paninho aí ou dessa cortina cor de laranja ou amarela que você colocar. Nossa, Adriana, só isso pode me curar de uma depressão sazonal, né? Que a gente chama depressão de inverno. Sim, senhorita, porque isso vai ativar o seu cérebro e vai fazer toda a transformação necessária. Além desse truquezinho que a gente pode usar nas janelas, a gente pode espalhar a almofada amarela, cor de laranja. Lá no banheiro, troca suas toalhas, coloca a toalha amarela, cor de laranja. As roupas também a gente pode usar, né? O cachecol, a touca. Tenta sempre se cercar dessas cores quentes que lembram a energia do sol e aí a gente se sente muito, muito, muito melhor. Gente, é simples, né? Nesse caso não é necessariamente gratuito, a não ser que você já tenha aí, né? Os acessórios dessa cor, mas de uma forma muito baratinha. Os médicos aqui, principalmente no Canadá, não sei nos outros países, mas eles recomendam uma luz especial que faz todo esse efeito. Essa luz normalmente é um pouco cara, né? Quem tiver em casa, ótimo, maravilhoso, mas quem não tiver, gente, esses truques simples fazem o mesmo efeito. É toda a questão cerebral, a forma como a gente vai visualizar e interpretar. O nosso sistema todo vai interpretar e fazer essas transformações necessárias, tá? E, claro, eu foquei principalmente nesse tema porque é um tema que eu percebo que o meu público que mora, né, em países frios, que agora está passando pela fase do inverno, agora o hemisfério norte está no outono, quase no inverno, mas a gente já está passando bastante frio. Eu percebo como as pessoas já estão com humor completamente diferente e, gente, não precisa, a gente não precisa sofrer. Tem muita gente que não gosta do frio, né, e sofre muito nessa época e até as pessoas que gostam de frio sentem essa transformação, essa mudança por conta disso, da falta de luz, da falta de cores. E até porque, né, nossas plantinhas todas perdem as folhinhas, então fica tudo cinza, não é só o sol, é o verde das plantas, é tudo que se transforma, né? As pessoas estão sempre de casacão, muito de preto, muito de cinza, e a gente sente a falta dessas cores. Mas calma, se você não é de país frio, se você está aí nos trópicos ou simplesmente se você não se sente afetado com relação a isso, você pode se beneficiar das cores de todos os jeitos, né? Lembra sempre de estimular os seus olhos, lembra sempre de estimular a sua percepção visual e aí tudo pode ficar literalmente mais colorido. Às vezes a gente mora numa casa que está lá com a decoraçãozinha do jeito que a gente não gosta muito, né? E aí a gente vai deixando, vai deixando, vai ficando meio xoxo, não sabe bem por quê, porque a gente não está aproveitando do jeito que a gente poderia, né? Ou mesmo nas roupas, no seu visual. Eu mesma sou a louca do preto, vocês devem perceber pelos vídeos, né? Mas eu sempre tento, né? Com as minhas roupas eu não tenho problema, mas eu sempre tento usar as cores aqui, né? No meu estúdiozinho, qualquer dia eu vou virar a câmera e mostrar para vocês, mas eu tento usar sempre as cores equivalentes àquilo que eu quero provocar. Por exemplo, a cor violeta, que é a cor da proteção energética, que eu ensino muito os meus pacientes a fazerem essa proteção energética. O que mais? O azul, que traz uma calma, traz uma tranquilidade. Ou se eu estou precisando de energia, eu já uso todos os óleos essenciais de laranja, já tento colocar um amarelo a mais aqui na decoração. Então, meus queridos, a gente pode e deve usar dessas informações, dessas ferramentas. Como eu disse, existem vários livros, vários estudos que vocês podem colocar aí na internet e achar muita coisa básica que já ajuda bastante, mas confia na sua intuição. Os seus olhos, o seu cérebro, o seu sentir vai te informar quais são as cores que estimulam algumas coisas determinadas aí no seu sistema. Use e abuse. Às vezes a gente fica achando que só grandes medicamentos ou grandes tratamentos é que vão fazer o efeito nas nossas tristezinhas ou às vezes, né? Questões do nosso humor que estão afetadas e a gente nem se dá conta muito bem por quê. Não fica perdendo tempo, não. Não fica achando que só o difícil vai resolver. Coisinhas simples, mudanças simples. Eles podem fazer uma grande diferença no seu humor. E se o seu humor estiver legal, qualquer coisa na sua vida vai ficar muito melhor. Ninguém merece viver, né? Mão-humorado, no automático. Ai, tá tudo bem assim. Não, não tá tudo bem coisa nenhuma. Você merece em todas as estações do ano viver o seu máximo de felicidade. Combinado? Então é isso, meus queridos. A nossa dica rápida aqui. Pra variar, não foi tão rápida assim. Mas eu também quero deixar um outro aviso, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que seguem aqui o canal do Hoje Eu Me Sinto e são deficientes visuais. Claro que eu sei que esse vídeo, né? Das cores não foi nada útil pra vocês. Por isso eu vou preparar um novo vídeo onde eu quero falar um pouco mais dos cheiros. Quero falar mais dos olhos essenciais, que eu também sou apaixonada. e falar também da importância da música, do som, da vibração. Não só das músicas que a gente gosta, mas realmente do poder da frequência do som que pode transformar completamente aí todo o nosso sistema. Se a gente não faz isso através do visual, não tem problema nenhum. A gente tem vários outros sentidos e cada um deles faz o efeito principal, o efeito especial que transforma todo o nosso sistema. Nós somos completinhos e independente de qualquer tipo de deficiência que a gente possa ter, existem os outros sensores pra compensar, né? Então é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Sugestões também, por favor. Enfim, qualquer dúvida, qualquer nova sugestão de tema, escrevam pra mim, contato, arroba, hojeeumesinto.com. Deixe o seu joinha aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão precisando de umas cores novas aí nessa vida. E se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Um beijo enorme e até a próxima.